Você falou que tem um pessoal que tem, tipo, os núcleos que fazem as músicas. Quem compõe as músicas do Barões da Pisadinha? Essa pessoa que compõe as músicas do Barões da Pisadinha é um tarado que quer comer a mulher de todo mundo. Por quê? Porque eu tava esses dias fazendo uma análise de músicas de Barões da Pisadinha. É tudo... O cara é corno, ele não faz como eu faço, deixa ela comigo que eu sento, que não sei o quê. Ela senta comigo diferente do que senta contigo. Se você for analisar, os caras só querem comer a mulher da gente, bicho. Eu acho que no caso do Barões, assim, eles gostam muito de gravar músicas felizes, assim, né? Pra combinar com o ritmo deles, assim. Mas eu acho que principalmente, assim, eles têm o vício pela volta por cima, né? E a gente que é brasileiro, a gente adora a volta por cima, né? Não, por cima da mulher da gente. Mas essa volta por cima de superação, assim, de ser o bom, assim, de ter confiança e tal, de ser o pai e tal. Eu acho que a gente tem muito disso, assim, então acho que é por isso que tem dado certo. E no Nordeste a gente tem muito isso aí também. Também. De ser o... Ser o macho. É, o macho. Que acaba macho, rapaz. Deixa só a mulher comigo pra ver o que eu faço com ela. Tipo isso aí, né? E aí eu acho que é por isso que tem dado tão certo, assim, né? Que o brasileiro se identifica demais, assim, com esse tipo de... É bom, a gente escuta direto lá em casa, mas eu falo... Olha aí, Bianca, olha aí, querendo comer a gente de novo. Olha aí, olha aí. É uma atrás da outra. Pá, pá. Esses dias, a gente no carro e ele dormindo, eu voltando dirigindo. Aí começou, né? Eu aumentei o volume e comecei a cantar. Ele acorda num mau humor. Você só canta essas músicas de traição. Você tá me traindo? Porra, só sai isso, bicho. E sabe de core salteado, letra por letra, tudo. Eu falo... Quem não sabe? É um personagem, Matheus. É um personagem. É igual ela assistir um filme, pô. O que tem a ver ela assistir um filme com cantar? Uai, ela tá vendo um personagem cantar sobre uma música ali. Ela pode chorar vendo uma coisa que ela nunca viveu. É. Mas a gente não chorou na música do Mioto? Não, mas a música do Mioto... E você nunca me perdeu nessa vida. Mas é que tá, mas a música do Mioto, ela vem te preparando com uma história. E a pessoa tá falando... Mas você se comove, certo? Você se comove? Eu também me comovo com o cara que quer comer minha mulher. Então, tudo bem. Me comovo, eu falo, não vai, não. Aí o Mioto agora tá feliz que ele causou a treta. É, eu tô aqui adorando, tô aqui adorando. Ele gosta dessa parte de psicólogo. A gente já vai fazer uma terapia de casal aqui com a gente. Fiquem super à vontade. Você fez terapia esse ano todo? Você falou, mas você fez? Eu fiz, fiz. Mas você teve algum tipo assim... Puta, fudeu, vou ter que ficar em casa, fiquei mal pra caramba? Ou é uma coisa que você já faz normalmente? Você já gosta de fazer? Não, a terapia eu já fazia antes. A terapia eu já fazia antes. Só agravou. Só agravou. Ela só teve que dobrar o horário. Agora a terapeuta, ela faz terapia depois da minha terapia. Entendi, tá mais cansada que os advogados Danilo Gentili. Quase isso, quase isso. Ela faz terapia um dia depois de fazer terapia a minha. Caramba, bicho. Ela chega lá e fala assim, ó, eu não aguento mais realmente, tô cansado. Mas o que pegou pra ti isso aí da pandemia mais? Eu acho que esse fato de ficar em casa, pra mim é muito importante estar criando e compondo. Pra mim é muito importante isso de estar sendo... de estar produzindo. E na pandemia, assim, eu parei de viajar com a gurizada da banda. Aí você para de ver... você para de conhecer lugares novos, você para de tocar. Isso me... isso me matou, assim. Parar de tocar me... acabou, assim, com o meu psicológico, assim. E aí, é... eu acredito que aí, cara, eu precisei... precisei de uma... de uma força, assim. Porque ficar em casa trancada ali, eu que desde os meus cinco anos, sempre viajo pra rodeio, pra show, pra festa. Pra mim foi, tipo, uma vida nova. Até vi que tinha gente morando comigo, pô. Entendi. Você lembrou, né? Que tinha um cômodo... Tinha um cômodo onde eu fico mais tempo, assim, onde, tipo, falam que é meu quarto. É. E aquele cômodo, dizem que é o meu quarto ali. É, e você pode ficar nele o tempo que você quiser. O tempo que eu quiser. Curtir, tem uma cama, tem um videogame, tem um negócio, tudo. E disse que aquela cama... Você podia dormir. Nossa. Não, pra mim foi um choque. Que já fazia três anos que eu não dormia. Entendi. Que eu cheguei... Você entrava em casa e achava que era toque-stoque, né? Só, tipo, um cômodo, um cômodo aqui. Eu achava que era coisa de decoração, assim. Entendi. Chegava lá e tal, procurava quem ia me dar o cartão pra entrar na porta, sabe? E aí descobri que tinha mais três pessoas morando comigo ali, né? Que hoje eu chamo de pai, mãe e irmã. Ah! Aí cheguei, conheci eles e tal. E aí voltei a conhecê-los.